Caraca Per noite eu trouxe uma acompanhante pra gente lanchar Eu sei que você tá estressada mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cardápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a macerati ou então o jaguar Quando eu vi o estrela cadente do teto solar Tira o biquíni dentro da nave pra aproveitar Simulando um ensaio pra poder lidar Marijuana tem diversos pra legalizar O uísque é macalã pra gente blindar O uísque é macalã pra gente tomar E se não tem felicidade calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de NASCAR A minha usina de dinheiro é bilhão de carca E se não tem felicidade calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de NASCAR A minha usina de dinheiro é bilhão de carca A minha usina de dinheiro é bilhão de carca Ave Maria tinha que ser hoje a orelha E aí orelha já vai avisando a concorrência Você tá voando cachorro e foguete não tem ré Tchau Tem noite, eu trouxe uma acompanhante pra gente lanchar Eu sei que você tá estressada, mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cardápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a Maserati ou então o Jaguar Quando viu estrela com a dente do teto solar Tira o piquini dentro da nave pra aproveitar Simulando o ensaio pra poder me dar Mariana tem diversas pra legalizar O uísque é o macalã pra gente tomar O uísque é o macalã pra gente blindar E se não tem felicidade, calma, eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de NASCAR Na minha usina de dinheiro é bilhão de carca E se não tem felicidade, calma, eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de NASCAR Na minha usina de dinheiro é bilhão de carca Na minha usina de dinheiro é bilhão de carca Ave Maria, tinha que ser o de orenha É orenha, já vai avisando a concorrência Você tá burando o cachorro E foguete não tem ré Tchau Esse, que é verdade Pra quem não conhece É o Anderson Sávio O bigode grosso Então pega a fita E aí E aí E aí E aí